Por conta própria, Valdelis resolveu fazer dois cursos na Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Ela conta que não teve dificuldades em fazer os cursos oferecidos pela internet. Recebeu diploma e, o mais importante, agora sabe o que fazer se tiver algum problema. Agora eu sei aonde eu posso procurar, aonde eu posso reclamar, qual órgão que eu posso me dirigir, em cada problema que eu passar, de acordo com oferta e publicidade, com plano de saúde também. Qualquer pessoa pode seguir o exemplo da Valdelis e fazer os cursos da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Para isso, basta apenas de um computador com internet. Os cursos são na modalidade de ensino à distância, de graça e com certificação pela Universidade de Brasília. Para o segundo semestre, vão ser oferecidos pelo menos nove cursos. A página para fazer os cursos é a defesadoconsumidor.gov.br barra Escola Nacional. Entre as opções, tem curso de introdução à defesa do consumidor, educação financeira e princípios e direitos básicos do Código de Defesa do Consumidor. As inscrições para as primeiras ofertas do segundo semestre começam em 18 de julho. Desde 2007, quando foi criada, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor ofereceu 104 cursos presenciais e mais de 5 mil à distância. Mais de 23 mil pessoas passaram pelas aulas. Seminamos o conhecimento em geral do direito do consumidor para toda a população para evitar conflitos. Quanto mais o consumidor conhece os seus direitos, maior a harmonização do mercado de consumo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.